Eu gostei desse roteiro, hein? Acha que rola? O que vocês acharam? Cara, eu acho que rola. É, rola. Rola. Opa! Rafa? Ué, quem me chamou? Acho que foi Linha Cruzada, Rafa. A gente não te chamou, não. Não, mas peraí. Alguém falou rola três vezes. Não. Não, não, era outra coisa. Falou rola, não é isso, não. Ora, me scrag number. Que porra é essa, infante, que você tá fazendo aí? Eu não tô entendendo. Só que vocês me entenderam, vocês me invocaram. Agora vai ter que me engolir. Errou feio, errou feio, errou rude. Sai morando com o Lucky D. Sai, quer? Aí vou eu. Não touch me. O Sherman me ofereceu milhões. Muito dinheiro ia ter pra gastar. Mas aqui no porta eu era mais feliz. Vocês me davam espaço pra criar. Tenho a anonia de botar. Muito caco, porque roteiro seu já sei falar. Errou feio, errou rude. Roteiro lacrossa e veiudo. Eu inventei na hora de gravar. Errou, né? Pode pedir, diretor. É só pedir pra mim. Thank you. Eu ignoro e ainda faço o melhor. O que tiveram, o ator assim? Carlinhos Avelar é um sucesso. E isso partiu de mim. E foi isso. O que tiveram, o ator assim? Curtido. Eu sei bem o que fazer. É só chegar e improvisar. Podem até dizer o que vão querer. Mas na hora eu vou ignorar. Ha, ha! De nada, porta dos fundos. Sua estrela acaba de voltar. Eu sei que vocês ainda pensam em mim. Nunca tiveram um ator assim. O Deus Polidésio, o Acabeçado Fábio, até vídeo de rola, eu deixei hilário. Só dá eu nesse zoom. Ha! Que beleza. Então me dá um contrato. Manda ele aí. E deixa o Portugal sair. O porta não é mais o mesmo. Eu li isso em algum lugar. Tô livre o ano inteiro. Só pra poder te ajudar. Vamos usar esse meu talento. Pra dar um levante em vocês. Vocês podem até tirar umas férias. Porque eu sei que eu valho por três. Você pode me dizer. Onde vão me meter? Tô aceitando tudo até um GNT. Você nunca teve um ator. Nunca teve um ator. Nunca teve um ator. Nunca teve um ator. É assim. Eu vou feio e no Ruti. Oi, amor. Ninguém entrou aí? Ninguém. Estranho. Porque o Fábio falou que queria me falar de uns novos projetos e tal. Esquisito. Já tô a meia hora aqui. Nada. Será que é outro link? Eles teriam mandado por e-mail.